Oi, segundo ano! Vamos para a nossa aula de matemática, começando o capítulo 5 da sua apostila. No capítulo 4, nós vimos sobre dinheiro, o dinheiro do Brasil e do Japão também, nós falamos um pouquinho sobre a adição, que é juntar, e os trajetos, a localização. Agora, no capítulo 5, começando na página 24 até a página 30, nós vamos falar algumas coisas bem interessantes. Então, aqui no capítulo 5, página 29, está falando assim, agrupando para contar e realizando operações. Olha o que a gente vai fazer. Nesse capítulo, nós vamos formar dezenas exatas, sequências numéricas e fazer estimativas. Olha que legal! Nós vamos poder usar também calculadora, tá bom? E fazer adições e descobrir como calcular quando falta ou quando sobra, ok? Então, aí na sua apostila, você vai entrar nessa página aqui e olha só, nós temos o QR Code. Nós vamos aprender a fazer agrupamentos. Então, nós podemos fazer agrupamentos de várias formas, né? Geralmente, nós contamos de um em um, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é contar de um em um. Mas nós podemos fazer também contagem e agrupamentos de dois em dois. Fazer grupos de dois. Dois, quatro, seis, oito, né? Eu faço grupos de dois. Então, eu posso fazer dois grupos de dois aqui, olha. Vários grupos com dois, certo? E eu posso fazer grupos de três em três também. Quatro em quatro. Cinco em cinco. E assim por diante. Então, como que eu faço grupos de dois aqui com os leõezinhos? Então, olha, eu faço assim, olha. Eu faço dessa forma. Isso vocês já sabem, nós já fizemos várias vezes aqui em sala de aula, certo? Então, isso aqui é agrupar. E depois a gente pode contar quantos grupos nós fizemos, certo? Nessa atividade, nós temos aqui um QR Code, tá? Com um joguinho, você faz aí. Você sabia que os leões vivem em bandos de até 40? Então, tem 40 animais juntos, em grupo, né? Para descobrir quantos animais há na imagem, podemos contar de um em um, correto? Podemos também fazer a contagem por agrupamentos. Podemos agrupá-los para saber quantos tem. Então, aqui, olha. Circule os animais formando grupos com quatro. Nesse caso, nós não vamos fazer de dois. Nós vamos fazer de quatro. Então, circule aí de quatro em quatro, né? Quantos grupos de quatro animais foi possível formar? Depois de fazer esses grupos de quatro, coloca aqui quantos grupos você conseguiu formar, tá bom? Quantos animais são no total? Então, conte quantos tem aqui dentro, né? E coloque aí embaixo na sua resposta. Mas é que está falando aqui, ó. Quantos animais são no total? Conte de quatro em quatro para descobrir e completar a sequência. Então, qual a sequência do quatro? Quatro mais quatro? Oito. Oito mais quatro? Quanto que é oito mais quatro? Oito. Nove, dez, onze, doze? Doze. Aí, eu coloco doze aqui, certo? Doze mais quatro e assim por diante, tá? Faz aí até terminar o seu espaço aqui no quadrado, no retângulo, tá bom? Na letra B, nós temos aí os leões em fila. Olha que legal. Eles estão caminhando em fila. Será que estão todos aqui com lápis vermelho? Circule os de cinco em cinco. Agora, vocês vão contar de cinco em cinco. Depois, complete a sequência. Então, cinco mais cinco? Dez. Dez mais cinco? Quinze. Quinze mais cinco? Continua escrevendo até dar o total dos leões ali. Até quarenta, né? Até dar quarenta, tá bom? Quantos grupos com cinco você conseguiu formar? Então, vocês vão fazer lá grupos de cinco circulando, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem um grupo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem outro grupo. E assim por diante. Quantos grupos de cinco você conseguiu formar? Coloca o número aqui embaixo, tá? Então, faça com calma. Faça com lápis de escrever mesmo. Se caso você errar, fica fácil de apagar depois, tá bom? Aqui na letra C, eles ainda estão, né? Vocês vão agora agrupá-los de dez em dez. Depois, complete a frase. Dois grupos com dez animais é igual a... Quanto que é dez mais dez? Coloca aqui, olha, né? Ou então, do caso dez mais dez, uma dezena mais uma dezena. A gente já aprendeu isso também. Quanto que é uma dezena mais uma dezena? Duas dezenas. Então, coloca o número dois aqui, representando duas dezenas, né? Que dez mais dez são duas dezenas. E quanto que é dez mais dez mais dez? Três vezes. Quantas dezenas são? E dez mais dez mais dez mais dez? Quatro vezes. Quantas dezenas são? Eu vou perguntar isso em sala de aula, tá bom? Aqui nessa atividade, no lápis na mão, nós vamos fazer grupos de três. Olha, forme grupos de gatinhas com a quantidade indicada em cada item e complete a sequência da tabela. Então, aqui nós vamos fazer agrupamento de três. Três mais três, mais três, mais três, né? Então, quantos grupos eu vou ter aqui? Quantos grupos de três? Quantos gatinhos eu tenho aqui? Certo? Vou fazer o primeiro, então. Vou fazer aqui, olha. Vou fazer primeiro os grupos. Três, três. Eu consegui três grupos de três. Então, três mais três, seis. Seis mais três, nove. Três, seis, nove. Formei quantos grupos? Três. Quantos gatinhos eu tenho no total? Nove. Então, vocês vão fazer o segundo baseado naquilo que eu já fiz aqui no primeiro, tá? Não é difícil, né, gente? É fácil. Faz grupos aí de três, coloca a sequência. A quantidade de grupos que você fez, a quantidade de gatinhos tenha aí. Da mesma forma, vocês vão fazer de quatro aqui os dois e colocar quantos gatinhos, quantos grupos você fez, tá bom? E no de baixo, o cinco. Cinco grupos, tá? De cinco em cinco. Forma cinco grupos, né? Vai formando os grupos com cinco, cada grupo. Coloca a sequência. Quantos grupos você fez? Quantos gatinhos tem? Da mesma forma, o de baixo, tá bom? Então, até essa página é sobre agrupamentos. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nessas atividades, porque nós já fizemos elas outras vezes, tá bom? Nessa página, nós vamos falar sobre dezenas exatas. O que que é uma dezena? São dez unidades. E o que que são dezenas exatas? É quando não tem unidade na casa das unidades. Então, ó, dez. Zero unidade, uma dezena. Vinte. Zero unidade, duas dezenas. Então, o zero aqui, tá me dizendo que não tem unidade. Então, uma dezena exata. E é isso que essa atividade vai trazer pra gente, ó. Então, aqui temos um grupo de formigas. Vocês vão circular as formigas formando grupos de dez e completar a tabela. Então, no primeiro aqui, eu já tenho algumas informações. Aqui ele tá me dizendo que eu tenho dez formigas. Formigas fora dos grupos. Alguma formiga vai ficar de fora do grupo de dez? Quantos grupos de dez eu tenho aqui? Então, vamos lá. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho um grupo de dez formigas. Ficou alguma de fora? Não. Que número tem? Total? Dez. Aqui eu tenho cinco, dez, quinze, vinte. Então, eu tenho dois grupos de dez aqui, olha. Então, eu tenho dois grupos de dez. Ficou alguma de fora? Não. Que número, então, eu tenho? Vinte. E assim por diante. Os outros vocês vão fazer assim também, tá bom? Então, conta aí. Circula grupos de dez. Fala quantos grupos você conseguiu formar. E o número total de formigas. Aqui eu já tenho dez. Aqui eu já tenho trinta. Já são dicas pra vocês aí, tá? Então, quando formamos grupos de dez e não sobram elementos fora dos grupos, Dizemos que as quantidades são dezenas exatas, tá? Que não tem unidade. Quando contamos de dez em dez, vamos dizendo as dezenas exatas da sequência da menor para a maior. Então, do dez até noventa, quem é o menor? O dez. E quem é o maior? Noventa. Então, está na ordem crescente, crescendo, né? Então, dez, vinte. Quem é agora o próximo? Trinta, quarenta, cinquenta. O sessenta já está aqui. Setenta, oitenta e noventa. Completa aí a sequência, tá? Na ordem crescente. A número três é seguindo os exemplos, né? Uma dezena, dez. E o número dez escrito em palavras, ó. Dez. Duas dezenas é igual a vinte, vinte. Três dezenas é igual a trinta. E a palavra trinta. Então, tem que colocar o número vinte aqui, o numeral. O número trinta aqui. E a palavra já está escrita. E você vai fazendo os outros, tá bom? Quantas dezenas tem o número e a sua palavra, ok? Então, vai do dez. O dez já está pronto. Até o número cem. Dez centenas. São cem unidades. E o número cem. Cem é com letra c. O cem com letra s não é número, tá? É quando não tem algo. Eu estou cem dinheiro. Estou cem dormir, né? Quando não tem. Então, o número cem é com c. E o m no final, tá bom? Aí, nós temos um lembrete, olha. Dez grupos de dez formigas são dez dezenas de formigas. Dez grupos de dez formigas são cem formigas. Dez grupos de dez formigas são cem formigas. O numeral cem, tá bom? Com a letra c. E aqui na página 30, ainda tem uma continuidade das atividades aí, da sequência de dez em dez pra fazer. Tá bom? Então, é a terça página sobre agrupamentos e dezenas exatas. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, nós vamos estar tirando todas elas das nossas aulas online. Combinado? Faz essas atividades aí da apostila de sala. Depois, vamos fazer também da apostila de atividades, tá? Lá no capítulo de matemática. Combinado? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Faz com atenção. Não é difícil, porque a gente já viu esse conteúdo outras vezes nas nossas aulas. Tá bom, pessoal? Então, se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!